Vamos tirar as dúvidas hoje, quem dirige melhor, homem ou mulher? Se liga só, essa vaga que essa mulher vai tentar sair com o carro. Lembrando, não é uma situação realmente fácil, tem que fazer uma embreagem, todo aquele processo. Ela vai dar partida no carro e olha só o que vai acontecer. Se liga só, opa, o carro deu uma descidinha. Quase topou, mas ela vai conseguir. Perceba só, deu uma puxadinha no filo de mão, deu pra perceber. Vê, ligou, pisca, fez tudo direitinho e saiu na moral. Para ser até a mesma rua, né? O grau de dificuldade aqui tá um pouco melhor, porque lá tava entre dois carros, né? Tava estacionado realmente. Aqui não, tá com acesso livre na traseira, né? Acesso livre na frente, então tá um grau de dificuldade um pouco melhor. Opa, desceu também, ó. Não é fácil sair numa rua assim. Ó, desceu de novo, que tem a ladeira, que realmente tem que fazer minha embreagem, o processo não é simples. Mas vamos ver se ele vai conseguir ou não. A mulher conseguiu, vamos ver se ele vai conseguir. Conseguiu também.